Faz parte da rotina do zelador supervisionar o trabalho dos funcionários do condomínio. Limpeza, portaria. Ele também fica atento ao estado de conservação do prédio e dos equipamentos em geral. Ver se algo na academia precisa de manutenção, se o volume de água da piscina está baixo. Se a aspiração dela está correta e a temperatura, se realmente o aquecedor está funcionando. É aquela pessoa que sabe tudo do prédio e é acionada quando surge um problema. Já aconteceu o fato da boia da caixa d'água lá do telhado queimar e todos os moradores ficarem sem água. Com o aumento dos condomínios horizontais e verticais em Goiânia, a demanda por esses profissionais cresceu muito. Por dia surgem cerca de 50 vagas, inclusive para pessoas com deficiência. E também não tem limite de idade, mas ainda assim faltam candidatos. O Paulo é diretor do IAFAS, que oferece cursos de capacitação profissional na área de zeladoria. Eles aprendem até sobre primeiros socorros e defesa pessoal. O perfil desse profissional é aquele que tem uma experiência na área de construção civil, é um pedreiro, é um pintor, é um azulejista que não está mais no segmento da construção civil e deseja trabalhar de zelador. O Joel tem uma empresa de serviços terceirizados e pode comprovar a dificuldade de encontrar mão de obra. Nós temos aí já um tempo de 30 dias, né, que está uma procura de profissional, zelador, oficial de manutenção, e tem uma certa dificuldade no mercado para encontrar essas pessoas. Os salários oferecidos variam de R$ 1.280 a R$ 2.580 e exige-se qualificação. Ele precisa saber o básico de elétrica, o básico de hidráulica, né, e dar um suporte também para a gestora, ou seja, o síndico também dá esse suporte. O salário convencional deles é um pouco reduzido, só que como não tem esse profissional no mercado, os empresários estão encontrando uma dificuldade muito grande para encontrar essa mão de obra e eles acabam pagando um pouquinho mais para eles. Então, vamos lá.